DJ e o Wizard, um pro show dessa guerra Se quiser tocar tosse, não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e o NPSS, ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard, ele é mó piranha Ele te bata saca saca, sem nem ter preocupação Ele te bata saca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bata saca 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 Sem nem ter preocupação Obrigado.